A coisa é tão simples, né, mano? Pô, é tão simples, mano, pelo amor... Não, mais simples do que isso, só joinar em partida ranqueada. Ô, Pedro, é sério que a gente falou assim, é refém, daí você trocou a sua classe pra Fuse? Porra, Pedro! Dá o cu mandar uma dessa, velho. Tá louco. Como é que é essa gíria? Dá o cu, mas não dá dessa? Dá o cu mandar dessa. É só não jogar essa parada na sala do refém. Fora isso, dá pra fazer um show de Fuse, assim. Beleza, então eu vou lá onde a gente marcar e vou soltar o Fuse, beleza? Isso mesmo, lá onde a gente marcar o refém, a gente vai, proteja. Mira ali, coloca no meio da marca amarela. Cozinha? Não é cozinha, não é cozinha. Então é bem em cima da cozinha. Tem que ser trem, então. Trenzinho. Tem que ser trem. Tô ouvindo barulhos aqui, hein? Não é trem. Ó, Pacheco, sala do lado aqui, ó. Ah, aquela salinha do lado, pode crer. Esqueço que tem esse spawn aí do lado. Faltam 10 segundos. E aí, gente, tudo bem? Visualizo um amigo marotano. Visualizo três dentro, se não me engano. Outro marotano. Estão correndo por fora do mapa. Ah, passei. Cara, tem uma portinha show pra entrar por ali, mas acho que é ideal a gente dar a volta. Drone pronto. É, pra ali mesmo que eu vou entrar. Ah, clarabóia, mano. Clarabóia aqui vai dar pra fazer uma miséria. Um boy desce por um lado. Um desce por um lado, um desce por outro. Eita. Da onde aconteceu? Ah, porra, o amigo pegou a Ashe pra morrer em três segundos, jura? O aleatório foi pro outro lado. Tem um cara marotano, então. Tá, acabei de ver onde os caras estão aqui. Boa, Pedro. Boa, Pedro. O que aconteceu? Tem meldia, hein? Você ficou na frente da bomba, porra. Rebondo o carregador. Não, mas porra, o negócio joga pra dentro. Não, ele volta, gente. Às vezes rebate, é. Tem que afastar. Porra, poe, é, por essa eu não esperava. Trinta anos de curso. Alguém na clarabóia aí? Show? Eu tô na clarabóia. Dá uma olhadinha aí em cima, só pra eu não levar marotada aqui de cima. Cara, eu vou entrar junto com você, pode ir. Eu vou descer a clarabóia, tá? Carga, tronco. Vem aí. Pera aí, Sérgio, pera aí, pera aí. Vai, Tiff, vai, Tiff. Tem um cara aqui, ó. Volta aí, volta aí, vamos fazer um... Ai, caralho. Ai, figurífico, figurífico. Eu vou me jogar daqui. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, não, sério. A gente vai ter que ir com muito mais cuidado, mano. Você não tá entendendo. Eu tô com 16 de vinho. Ah, então vai, então vai, 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 vai. Ai, caralho, aqui não deu. Tô besta, tem que ser mais do alto. Os caras vão rushar, mano. Os caras vão rushar, eu vou esperar, na real. Tô com uma câmera lá dentro, velho. Deixa eu ver se consigo marcar alguém. Não, não tem nenhum inimigo detectado. Ó, tem um cara. Tô com a câmera atrás do refém, na bunda do refém. Ah, vou tentar por aqui, hein. Eu tô com uma boa posição. Tem um cara ali atrás, tá vendo isso? Escudo, ô... Aham, Rogério. Tem um cara na mesa atrás, na frente do escudo. Ô, Sérgio, o que você tá fazendo, Sérgio? Eu tô tentando me jogar, mano. Mas em nenhum lugar já... Como é que o Luigi não matou alguém, se ele não tá... Ah, o Luigi não tá vivo. Eu tinha deixado ele meado, lembra que eu falei? Era só finalizar. Ah, tá. Ah, ele tava deitado. Ó, marquei um cara ali pra tu, Patife. É ele que eu quero mandar bala mesmo, mas tá difícil chegar aqui. Tem dois ali, tá? Tem dois naquela direção onde tá marcado. Tem dois. Então vai, Patife, vai. Aqui, aqui, ó. Tá marcado, ele tá... Ó, tá marcado ali, Patife. Tá, tô vendo. Voltou, ele tá atrás da mesa ali. É, cuidado, cuidado. Aí ele vai te ver, aí ele vai te ver. Ah, caralho. Eu queria pegar ele antes de ele me ver. Ele sabia onde eu tava também. Mas você derrubou ele, você derrubou ele. Derrubou? Derrubou? Ele tá caído, ele tá caído. Mas cuidado, tem outro, tá, Sérgio? Tem um aí, ó. Cuidado. Ah, eu derrubei ele. Não, o outro tá aqui, ó. Ô, Sérgio, meu carrinho tinha ficado lá dentro. Deixa eu ver. Aí, 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 aí. Ah, eu mandei um balaço, mas não foi. Mano, tem um deleizinho muito chato, né? Porque às vezes você vê um cara, você fala tem aí, tem aí. Mas na câmera o cara mora pra ver. Tem um deleizinho. Deve ter uns dois segundinhos ali. Um não. Deve ter um segundo. É por causa do TS. Porque eu vejo aqui, mano. Mas o tempo até chegar na pessoa. Vai, mano. A gente quase ganhou e... Beleza, dá. Dá ainda. Defender é mais fácil. E depois... Essa 9mm C1 é boa? Qual que... Qual que o quê? Puta, eu preciso arrumar minhas armas falando isso. Tá, a... Submetralhadora clássica, alcance baixo. Baixa a taxa de disparo. O Drizzy tá matando horrores. Horrores com essa arma. É, um bom de 12. Ela é muito... Não, mano. Vai com a metralhadora besta. Metralhadora de Jeová. É, isso aí é mó burro, tia. Na moral. Eu sou mó burro. Sou mó bom de... Bagulho, mano. Não, tia. O cara burro é assim mesmo. É, daqui. Mano, tem hora que o jogo trava. Ficou, Elude? Ficou muito baixo seu áudio. Não do nada. Peraí, que afirma seu jogo. Dispositivo posicionado. Nossa, o mexado de destruir esses carrinhos. Socorro. Alô, alô. Oi, Elude. Tá bem baixo seu áudio ainda, querido. Tá bem baixo ainda? É, tá difícil. Peraí. Vou reforçar aqui. É, tem 5 segundos. O inimigo tem a localização do refém. Fica a própria distância. Ah, porra. O lightsaber ali. Não sei nem como é que eu fiz isso, mas eu deixei. Você fez lightsaber? Isso, é, sem querer. Mandamento de drizz aí, amigo. Comentei que o drizz dá pra fazer. O maluco agora não joga mais sem fazer o lightsaber. Alô, tá muito baixo agora? Agora tá ótimo. Beleza. Aí, faltou dar uma renforçada show aqui, hein. Isso fui eu, esqueci de renforçar. Tá faltando uns 4 renforços aqui. Na moral, caguei. Não esquece a porra aqui. Ah! Acho que tem um por cima aqui. O amigo do Dúdú Diegues vai morrer em instantes. Ah! Puta, que susto que ele me deu. Censur cartíaco preparado. Pega na câmera aí, Pedro, por favor. Ele veio por baixo ou por cima, Pedro? Oi! Oi! Ele não morreu no Cap'kan? Não. Ficou no... Mas... Ficou... Quando fica o lightsaber, ele tem que passar... Você foi arrestado. Tem um carrinho aqui dentro. Ele mandou o laser pra morrer? Eu acho que sim. Acho que ele tem que passar no lightsaber. Ah, que merda. Então, não serve pra nada. Se ele tivesse colocado invisível, ele tinha morrido. Ele tava na armadilha da Frost aí. Boa história. Peguei um cara na armadilha, velho. O cara até quitou. Ficou na bad. É. Caiu na armadilha, morreu. Titor. Ah, o cara me matou. Da onde? Da onde? Da onde? Na escada. Na escada. Opa, mais uma cabecinha na conta do Fatish, hein? Porra. Ah, que já tá pronto até pro patch aí. Ele tava na armadilha, como? Ele fica preso? Ele fica preso. Ele fica preso. Se debatendo. Legal. Lúdia, eu vou voltar pra ir, velho. Na moral. Se não me engano, é um glass, velho. Ele vai ter que entrar. Dois caras caíram na minha armadilha, porque eu ganhei 75 duas vezes. É muito bom esse bagulho. Essa armadilha da Frost, realmente, os caras... Eita, eu vi rapel. Eu vi rapel. Opa, ele veio descendo lá em cima da clarabóia. Olha aí o corpinho dele voando aqui embaixo, ó. Caralho, olha o corpo do maluco voando, tio. Olha ali, ó. Apareceu aqui. Caralho, ó. Caralho, tiozão. Ah, porra, esse Dudu Diego está pegando a minha porra da minha Ash, parceiro. Puta que pariu, tio. Puta achava que Ash era do estéreo, velho. Aí é foda. Sempre foi. Sempre foi. Não, nunca foi. Nunca foi. Eu sou barulho. Sempre foi. Mano, eu mato como, de Ash? Horrores. Mas tu começou depois de mim, hein, Pati? Ah, eu jogo melhor, amigo, de Ash, do que você. Não, tudo bem. Tu pode jogar melhor, mas tu começou depois de mim. Ai, ai. Caraca, velho. Agora eu tenho que pegar um boneco pra ser só meu. Na moral, eu devia acabar esse vídeo agora, porque essa C4... Meu Deus. Eu acho que na Thumbnail eu vou colocar uma C4 com asas de pomba, assim, ó. Você tá maluco aqui, pelo menos uma variada. Coloca a minha caraca de uma C4, Pati. Vou colocar, então, mas eu vou usar aquela pomba aqui, aquela gaivota, a Ludivota aqui. Vou colocar uma C4 na Ludivota. Cozinha, tá? Cozinha? Ô, cozinha é delícia, hein? Vamos ver se a Ash faz o trabalho dela, né, Ash? Apesar que não é vocês, tá? Eu tenho que falar pro cara. Mano, o Ash tem que explodir todas as paredes dessa porra. Ô, eu não consigo chegar na cozinha, tio. Que mongo. É, lógico. Se você tá indo pro lugar errado, tem que descer aqui, mano. O lugar errado. Aí. Sou muito besta mesmo. Já entra aqui, ó, Pati. Ó, tem um cara marotando, ó. Ah, então. É isso que eu quero ver. Vou atrás dele. Ash, explode tudo lá, amigo. Explode tudo. Tudo, tudo. Todas as paredes, todas as... Tudo, tudo! Ih, ele subiu. Ele subiu, mano. Onde o cara... Meu Deus. Meu Deus. Vamos correndo a COG e ela tirar a velocidade do personagem. Tem alguém pra gente? Tô, tô, tô já indo aqui, ó. Tô de olho nas costas. Aqui, ó o carrinho desse cara. Aqui pode entrar, pode entrar, pode entrar. Vai no andar de cima, não tem ninguém, mano? Ó. Quebra, quebra o jammer. É boa, moleque. Não precisa nem falar que o trabalho tá como. Ó, tem dois... Do lado direito da porta, dois do lado direito. Pronto. Tem quatro, é isso? Lá dentro? Então tem um cara fora. Tem um cara fora. Vou entrar pelo freezer. Pode ter mais um. Boa. Eu vejo a cabeça do Pedro indo pra trás aqui no bagulho. Dentro. Eu matei um, pelo menos. Matei um antes de morrer. É a famosa. Se todo mundo matar um antes de morrer, a gente ganha. É. Boa, patife. Boa, patife. Por que não fiz nada? Fiz agora. Tô como? Com o refém. Volta por trás de mim, por trás de mim. Deitei, deitei, deitei. Tem o cara com o refém aqui nos braços. Achei que você ia sair por aqui. Que partida, amigos. De segura. Vai segurando, rapaz. Matei o cara ainda. Nossa senhora. Para. Para. Ganhamos? Não, né? Ganhamos. Tem que ganhar mais uma, não. A gente perdeu a primeira. Ah, sim. Fizemos como? Passamos micão. Ah, eu vou testar a submetralhadora dessa vagabunda. Vou brilhar de smoke. Vou brilhar de smoke. Porque é isso que eu faço. Ô, Estério. Você colocou a mira reflex nela, do triangulinho lá? Show? Não, tá sem mira. Tá sem mira. Ih, aí é embaçada, hein, amigo. É que as duas mira não são boas, né? Essa aqui é a real. Então, eu aprendi a usar aquela do triangulinho, mas eu gosto muito da reflex. É aquela que tem uma bolinha por fora e uma bolinha por dentro, assim, tá ligado? Ah, a holográfica? É, a holográfica, é isso mesmo. Eu só uso a holográfica ou a boi, velho. É isso mesmo. A cog é muito boa, mano. A cog é a melhor mira. É que na real... O de dot é muito ruim. A bolinha é muito boa. A resgote é muito ruim. A parada das miras aqui do Raybo é assim, mano. Se você tá jogando com um bom time, você pode usar a ICOG, porque a galera te ajuda e tal. Então, normalmente, com vocês eu usei a ICOG. Se você vai jogar sozinho, velho, você tem que jogar com a holográfica porque ela te dá mais visão lateral, tá ligado? Mais visão periférica. Se você tiver esse raciocínio, GG. Tem drone aqui. Tinha. Eita porra! Adivinha quem foi? Quem que foi? Quem que foi? Ô, Pedro, eu tô com 28 de vida, Pedro! Porra, é brincadeira, né, velho? Bora. Onde que os caras tão vindo? Eu vou lá em cima. Eu vou ficar de olho na clarabóia. Nossa, não ficou ninguém lá na sala, só o Lugero. Obrigado, amigo. Eu gosto de jogar com o Lugero. Hum, tem nego que vai cair certinho na minha armadilha. Fica vendo. Fica vendo ele entrando. Vou nem dar a cara. Porra, enforçaram o erradão aqui, hein? É, não, e esse buraco aqui pra você? Ó, exploraram aqui. Não, pode deixar, pode deixar. Eu tô mirado aí, eu tô mirado aí. Ah, ele tá me vendo. Não, deixa que eu olhe, deixa que eu olhe. Nossa, mas eu dei um tiro nele agora que ele tá vendo até a estrelinha. Pera aí. Pronto, joguei um peido nele. Ah, invadir. Aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Ó, estão entrando pela janela aqui, ó. Nossa, o maluco enfiou a doze na cara do inimigo e não acertou um tiro, mano. É brincadeira. Tem escudo aqui. Vem aí ainda, Pati. Cuidado da janela. Minhas belezinhas estão prontas pra... Ele tá um pouquinho mais pra baixo ali, se quiser atacar a C4, saiu. Vou sair daqui, mano. Senão ele vai me pegar, se não é um tiro, f***. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir. Preparando o sensor cardíaco. Essa é a armadilha do caralho. Pronto, matei um na Clara Boy aqui. Ó, tem um escudo aqui. Tem um escudo entrando aqui. Tem um escudo aqui dentro. Nossa, time. Que que é isso, hein? Esses caras tão como? Um choque. Falta só um. Aqui. Pegou o pé dele aqui. Pegou? Não, se pegar esse aí, teria morrido. Falou, irmãozinho. Ae, time. Que que foi isso, time? Essa partida, velho. Olha o cara. Não, olha isso. Olha isso. Foi bom mesmo, hein? Levou tiro na bunda. Você viu que ele morreu sofrendo assim. Tipo, ai, meu... Ai, meu pum pum.